E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Vocês lembram aí que no último vídeo que eu fiz aqui da série Homens vs Mulheres, veio um amigo meu aqui em casa me desafiar junto com a equipe dele. E galera, nesse último vídeo, eles, mano, passaram mal na minha mão e na mão do Eduardo, porque tava eu e o Eduardo sozinho aqui em casa e eles chegaram em quatro pessoas pra desafiar a gente na intenção de ganhar da nossa equipe. Só que, mano, deu muito ruim pra eles porque o primeiro desafio dessa disputa foi uma corrida de mini-moto. E vocês sabem aí que eu sou brabo de andar de moto, o Eduardo ali também empina muito, então não teve boca, não teve boca, não teve boca. Só que pro desafio de hoje, o negócio vai pegar, porque tá eu e o Eduardo contra os quatro. Tá aqui a equipe Galean Lovers. A equipe Galean Lovers. Bora, time! Ó, vou apresentar aqui pra vocês, galera. Pra quem tá chegando aqui agora e não conhece a equipe Galean Lovers, eu vou apresentar aqui pra vocês. Temos aqui a atacante, Gi, a Gi, né? A Gi é atacante da equipe. Aqui a... Meio de campo. A meio de campo, a Carol, né? Aqui o meu amigo fera, o mais macho do Brasil. Técnico. Galean, o brabo de Londrina. Au! E aqui a Gabi. A Gabi é a comandante? Que a Gabi é a mais séria da equipe, né? A gente vai decidir ainda o papel dela no jogo. Hã? Não, vocês são sérios, mas ela é mais serinha, então acho que ela é comandante. Tá bom. Qual que foi o comentário que você mandou aí? A gente vai decidir ainda o papel dela no jogo. É, se ela vai ser a comandante, atacante. Eu sei que o negócio é o seguinte, meu. No último vídeo vocês vieram aí e desafiaram a gente. E não teve boca, né, Dudu? Não teve boca, a gente acabou ganhando. E hoje a gente selecionou um negócio aqui de acordo com a situação que a gente tá. Que no caso é assim, tá eu e o Eduardo e tá os quatro. Então vai eu e o Eduardo contra os quatro. Então a gente pensou no desafio de cabo de guerra. Porque apesar das meninas aí serem mais fraquinhas, né? O Gabriel vai ajudar também. Mas, mano, na minha opinião, galera, sério mesmo, vou mandar bem um papo pra vocês. Eu acho que, mano, de fraquinhas elas não tem nada. Sabe por quê, Eduardo? Ó, as meninas é tudo fitness, tá ligado? Tudo fitness. Você vai ver... Eu acho que nessa não vai perder. Você vai ver, elas vão fazer academia, elas colocam o personal em cima da máquina porque não tem mais peso pra levantar. E aí vai nóis, forte assim, ó. Eu, os caras comentando que eu tô usando o craque pra emagrecer. Você nessa situação. A gente pega um time desse, mano, no cabo de guerra. É. Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês estão prontas aí? Não vai ter boca pra você, irmão. Não vai ter boca? Vamos ver. Você tá pronta aí, gente? Eu tô. Tá pronta. Nasci pronta. Nasceu pronta. Let's bora. Let's bora. Preparadíssima. E você, irmão? Não tô pronto não. Força, mano. Não tô pronto não. Não tô pronto não. Bota a segurança aí pra fomegar, mano. Mano, é nós dois contra os quatro, velho. Ó, vamos fazer o seguinte. Vai ser tipo assim, uma melhor de três, tá ligado? Ah, então a gente tem três chances. Não, a gente tem três chances. Só que lembrando, é nós dois contra os quatro, mano. Ó, nós dois contra os quatro. Eles já estão ali, ó, tramando. Você escutou? Você escutou? Eles estão tramando. Não, não, não. Eles estão tramando. Eles estão tramando. Eles estão tramando. Eles estão mais confiantes nessa, hein? Eles estão tramando. Então, vem cá, gente. Vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir. Unicórniozinho. Sabe aqui, unicórnio? Ariba, unicórnio. Eu vou me posicionar aqui com o Eduardo e vocês do outro lado. Mano, eu acho que não vai se ferrar aqui, mano. Acho que não vai se ferrar. Tem que se ferrar pra morrer. Não, tá mó gelado, velho. O negócio aqui é o seguinte, mano. Já tá todo mundo posicionado aqui. A Gi tá no jeito. Carol tá no jeito. Gabi tá no jeito. Galiano Jr. tá no jeito. E, mano, vou aqui com a minha equipe, tá ligado? Porque é eu, Eduardo. Não temos nem o Jack aqui pra morder a corda. Porque senão o Jack podia puxar a corda, né? E, mano... Ó, sério, isso aqui vai ser desleal, velho. Olha o tanto de gente que eles estão ali, tá ligado? Já tá chorando antes de começar. Hein? Chorando o quê, mano? Eu tô sentindo a força da corda aqui, mano. Mas eu tô conseguindo segurar, mano. O Eduardo deu um nó ali na corda. Mano do céu. Mano, então vou começar aqui. Mas estão roubando corda já, hein, galera? Ah, não queria falar não, hein, ó. Vou chamar aqui no já, hein. Um, dois, três e foi. Tô louco. Tô louco, Eduardo. A vida tá forte, mano. Não, não, Eduardo. Força! Força, Eduardo! Não! Não! Duarte! Não! Não! Bora, time! Bora, Galiano! Nossa, mano, eu sabia, velho. Perdeu, 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 perdeu. Gelado. Eu sabia, eu sabia que... É pra você, ó. Ó, o negócio é o seguinte, velho. Vocês ganham a primeira. Mas aqui vai ter outra, hein. Vai ter outra. Meu Deus. Não, eu senti ali que eles estavam roubando corda. Roubando, roubou corda, não tinha como puxar. Ô, Gi, você tava roubando corda, Gi. Tava nada, eu nem tava puxada. Você tava. Tinha duas Gi de corda pra trás de você. Eles estavam ganhando de vocês. Ó, você tem que fiscalizar a sua equipe, Gabriel. Para, isso daí é desculpa pra quem perdeu. Ó, o negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vamos aqui pra segunda rodada, tá ligado? Porque vai ser uma melhor de três. E na primeira, mano, já deu muito ruim. Porque a gente cai na água. Tá muito gelada, velho. Tá muito gelada. Sério, tem que deixar o like nesse vídeo pela água gelada que caiu aqui agora. Porque, mano, eu e o Eduardo se deu mal. Mas, Eduardo, vamos pra segunda rodada aqui. Segunda rodada aqui agora. O de vocês tá guardado, hein? Vai ganhar. Vai ganhar. Vamos lá? Vamos lá, se posiciona aí. Pega a corda. Ó, já estão se posicionando aqui. E o Eduardo já tá se queixando ali que estão roubando corda, Eduardo? Opa. Calma aí, Eduardo. Tá roubando, hein? Ó, se prende aí. Se prende aí, Gabi. Se prende aí, Carol. Vai, moleque. Já tô aqui. Tô com frio. Ó, um, dois, três, três, quatro. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Essa é a minha hora. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Boa. Boa. Boa, moleque. Boa. Ele entrou na água de novo. Ele é louco. Meu Deus. É disso que eu tô falando. É disso. É disso. É disso que eu tô falando. Hã? Sacanagem. Naufragão. Sacanagem. Naufragão. E esse moicano, hein? Meu Deus. Meu amigo, desculpa. Nossa, eu quero que... Com uma amiga que nem vocês, hein? Pra que inimigo, hein, véi? Eles abandonaram ele. O time tava unido, porém não foi dessa vez. As Bina pegou e abandonou ele. Abandonou ele porque ele veio com tudo na água, mano. Ele veio com tudo. Galera, agora é hora. Reta final. Sabe por quê? Elas desistiram, deixaram ele ali, ele caiu. Mas não importa, mano. Foi por mérito meu e do Eduardo que a gente conseguiu botar pressão nos nossos concorrentes. Por isso. Por isso. Entendeu? Por isso. Por isso. E agora... É, que a mente é uma grande. E agora o negócio é o seguinte, agora é a grande final. Porque ficou um a um. Ficou um pra mim e um pro time aí do Galinhão. A meta agora é triplicar a meta. Caiu os quatro. Bom. É feita, é feita. Tá doendo. O negócio é agora o seguinte, vamos pra grande final? Vamos. Valendo 100 mil likes aqui. Valendo 100 mil likes. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve. Pelo amor de Deus, que eu tô precisando de inscritos aqui, gente. E, mano, agora chegou o momento de pra ganhar, Eduardo. Tem que ganhar. Eu mesmo, dá a corda na mão deles aqui, tá ligado? Dá a corda para os derrotados. Vem aqui, pode pegar aqui. Aí, Gabi, quer vir na frente, Gabi? Você é a primeira, Cai? Não, muito obrigada. Ah, Gabi. Só respeita, respeita o time. Não, botaram você na frente aí, né? Respeita o seu time. Não, vem pra cá, o Timão. Vem pra cá. Aqui, Timão. E agora, mano, momentão aí de... Eduardo, o negócio é o seguinte. Jogo psicológico pra cima. De novo. Tá, vai. Jogo psicológico. Ó, roubando, Coyne. Jogo psicológico, entendeu? Sabe por quê? Porque ali é muito fácil ganhar o psicológico. É só a gente fazer de conta que não vai derrubar elas, que elas começam a pensar que vai molhar o cabelo. A mulher odeia molhar o cabelo. E aí, elas vão amadurar ele. Ó, no meu já aqui, hein? Beleza, hein? Nossa, eu já tô sentindo aqui. Respeita, respeita, respeita. Ó, na corda. Não, 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 não. Respeita, respeita. Vai. O Galera é forte, mano? Acho que é. Que choradeira. Vai, vamos. Um, dois, três. E Deus do céu. Vai, não. Vai, que vem. Vai, galera. Força. Força. Vai, que vem. Força, mano. Vai, vai. Vai, calada. Não. 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 Respeita, respeita. Que isso? Respeita. Respeita, respeita. Respeita, respeita. Respeita, respeita. Confesso pra vocês aí que eu dei o sangue, entendeu? No último momento eu deitei assim pra usar todo o sangue que eu tinha, não nas pernas, mas na mão. Pra ter mais força. Só que não deu certo. Não deu certo. Dessa vez as meninas não abandonaram ele. Dava dois de nós já, ele era mais forte que nós. As coxas da baixinha ali de academia tá trincando. Tô com frio. A outra lá também, tudo bombada de academia. Tem que é nós na fila do bolo. Eu tô só o pó. Eu sabe, quem sabe que é uma coisa que eu vou falar. Tô triste que meus cinco anos de academia não valeu pra nada. É, é tenso, mano. Mas, né? Eu achei que o desafio foi tipo assim, no começo eu já percebi que a gente ia levar desvantagem, mas a gente é macho pra encarar o desafio, rapaz. Ó, receita, receita. Ih, olha lá, tô comemorando. Desvantagem. Você é louco. Mas força é com a gente. Não, você mandou bem, mandou bem, mandou bem. Muito bom, parabéns aí. Obrigado, Carol. Mandou bem também. Gabi mandou muito bem. Tinha que ter derrubado seis trens só na água, só. Vi também mandou muito bem. Pilotou o mini moto, tudo mais. A gente vai querer uma revanche dentro do desafio. Uma revanche, né? Eu vou pedir o seguinte, pros inscritos comentarem uma revanche pra gente. Deixa aí nos comentários, ou então manda lá no meu Instagram, já tá aparecendo aqui em cima. Me segue lá. Segue também as meninas aí, ó, que tão aparecendo aí. Segue aí o Gabriel, o Eduardo. E se vocês quiserem mandar sugestões no Instagram de qualquer um de nós aqui, pra gente fazer um próximo desafio aqui entre equipes, todo mundo vai estar lendo, todo mundo vai estar de olho. Da próxima, mano, eu vou precisar de reforços, sabe? Um cabo de guerra, né? Vou precisar de reforços, mas a partida foi muito boa. Obrigado, gente. O Jack, o Jack, ele tá mordendo a perna. de vocês, ele ia ajudar muito. Ia. 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 Bom, galera, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.